E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a etapa final do jogo, fazer as últimas batalhas para poder finalizar. Vamos lá então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Só que como o jogo é salvo depois que a gente termina, a gente pode começar o jogo do começo com as cartas que a gente já tem Aí pra quem tem vontade de pegar todas as cartas que faltam, as que é possível pegar Aí você pode ficar farmando com todos os e-mails que você já enfrentou, inclusive esses da rodada final aí Vai estar tudo disponível lá no FreeDuel pra poder duelar pra poder pegar cartas que você não pegou ainda E é isso Queria resetar pra poder mostrar o baralho que eu usei pra finalizar Acho que eu tenho que reiniciar o jogo Deixa eu fazer isso Iniciar Deixa eu fazer isso Deixa eu fazer o baralho que eu usei pra poder finalizar o jogo E eu toco Três Dark Machines Três Poço Draco Três Graus de Grazer 2 Três Traus de Grazer 2 Três Traus de Grazer 2 Três Traus de Grazer 2 Aí eu vou estar descartando Dois Mano Dois Bich broader Dois Peixas Três Dragomboiro Dois home Dois島 Dois peixas Dois agua Dois prossema Dois Tagebos 3 Megamontos, 3 Brightcastle, 3 Whitescreen, e 3 Fidelbe Draco. Pronto, e eu vou parar de fazer o poder da Twitch. Então é isso. Analisamos aqui o nosso Gameplay de New Hope The Memories. Se tiverem gostado daquela curtida pra dar aquela força pro canal, se inscrevam e se inscrevam na próxima. Relax.